A Igreja Casa da Bênção está completando 43 anos. A data foi celebrada em uma reunião solene na Câmara, por iniciativa da vereadora Michelle Collins. O presidente da Câmara, Eduardo Marques, conduziu a solenidade. Ele convidou para compor à mesa o deputado estadual Clayton Collins, pastores da igreja e o vereador Marcos de Bria, que é membro da Casa da Bênção. A vereadora Michelle Collins destacou a importância da igreja, que foi fundada em junho de 1964 em Belo Horizonte e que atualmente congrega mais de 2 mil igrejas em todo o Brasil e em outros países. Uma igreja que está há 43 anos em Recife, na nossa cidade, que tem feito um trabalho maravilhoso tanto na área evangelística, de pregar a palavra de Deus, como também na área social, acolhendo as pessoas, apoiando. Então, nada mais justo do que a Casa do Povo, a Casa de José Mariano, nesse dia, homenagear, honrar essa igreja que tem feito a diferença. A pastora Lenira Ramos cantou durante a reunião solene. O deputado Clayton Collins fez um discurso em homenagem à Igreja Casa da Bênção. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e esse é o grande papel que vem cumprindo a Igreja Casa da Bênção. Michelle Collins entregou certificados a líderes religiosos e fiéis que se destacaram como membros da igreja. O superintendente regional da Casa da Bênção, pastor José Geraldo, recebeu da vereadora Michelle Collins uma placa comemorativa. Ele agradeceu a homenagem e falou sobre a missão da igreja. E a nossa missão é evangelizar, catequizar, conscientizar as pessoas sobre os princípios verdadeiramente evangélicos, levando a palavra de Deus que sara, que cura, que restaura, que transforma a realidade de pessoas, de vidas, de famílias e etc. Música Música Música